Agora eu vou botar, olha lá Lula ali, tá vendo? Olha aqui, e vou dar isso aqui, ó Pra bolsonarista que tá aqui atrás, peraí, peraí Quem é bolsonarista? Eu sou Lula Cadê você Lula? Filma aqui, filma aqui, filma aqui, ó É Lula? É Lula? Ah, filma aqui, filma aqui Para, porra Sou Lula Aqui, aqui, toma aqui, toma aqui Olha, 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 eu quero ver você pra lá Lula! Eu ia pagar quatro garras pra vir pra vocês Lula! Lula! É muito importante que a gente faça uma análise Do que aconteceu nesse bar Na Casa Paladino Essa casa eu frequento há 40 anos Eu sou um coroa, né? Mas, essa casa, a Casa Paladino Tem opiniões diversas Cada um fala o que quer A maioria é progressista, sim Hoje, estava sentado lá com os meus amigos progressistas Com o distintivo aqui, do Lula, que é o distintivo E ela começou a provocar Eu estava de costas, não sabia quem era Falei, brincando, todos nós brincando E ela rindo, todo mundo rindo Eu virei pra trás e fiz essa gravação Ela fez questão de fazer o símbolo do nosso presidente E eu até fiquei surpreso Falei, não é ela? E ela fez questão Vem, me filma aqui, vejam bem Aí na hora que eu filmo ela, ela faz assim E eu fico constrangido E meio surpreendido E falo pra ela Rapaz Você Está criticando o Lula, o PT? Ela falou Sim Eu sou Bolsonaro Eu falei Ah, sim, você é Bolsonaro? Eu falei Você é mulher Como é que pode mulher Defender alguém que Que respeita as mulheres Que falou que não estrupava Uma deputada federal Ela falou Lógico que não Não ia estrupar Porque ela era feia e vagabunda Feia e vagabunda Eu fiquei surpreendido Até fiquei sem graça E falei Quem é feia e vagabunda? Feia o espírito de quem não respeita A condição da mulher Devo aí